Rosa Maria Egipciaca é o enredo da Unidos do Viradouro nesse Carnaval 2023. E aqui no ensaio técnico a Gabriela vai representar a Rosa Maria Egipciaca, criança né Gabriela? Sim, eu tô muito feliz por fazer isso, eu tô também muito ansiosa e é meu sonho estar aqui fazendo essas coisas, sabe? Quando esse povo começar a te aplaudir, o que você vai fazer pra eles, por favor? Eu sempre mexo os braços e fico cantando o enredo. Deseja um feliz Carnaval pra todo mundo que tá ligado na TV Max, por favor Gabriela. Feliz Carnaval pra todos e muito obrigada. Tá certo, a inocência das crianças aqui na TV Max, o Rio corre pra Max! Max Folia, oferecimento JB Andrade, há mais de 40 anos no mercado imobiliário do Rio de Janeiro. Beato Cafeteria, trazendo a você o verdadeiro sabor do café no Vogue Square. Cachambier, a melhor costela no bafo e o chopp mais gelado do Rio. Alastra, uniformes profissionais. Camarote Arpoador, o maior espetáculo da terra, no maior camarote da Sapucaí. Camarote Arpoador, o maior espetáculo da terra, no maior espetáculo da terra, no maior espetáculo da terra.